Boa, boa, meu curso Para quem quer aprender a tatuar do zero Quem nunca tatuou, quer aprender a tatuar Desde como montar uma máquina Até como fazer a tatuagem Curso completo galera O cara sai tatuando Está na Black Friday Vou deixar o link aqui Menos de 100 moedas Valeu família Então aproveita que é só hoje Daquele jeitão Vem